Ai, como eu gostaria de ganhar um dinheirinho extra todo dia, 10 reais por dia, já ia me ajudar com 300 reais no fim do mês pra pagar umas continhas. Eu sei que existe esse negócio de investimento por aí, mas ninguém ensina essa bodega direito. Ah, tchau comigo, porque o fim dos seus problemas acabam com esse vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar como é que você faz pra conseguir uma renda passiva de 10 reais por dia. Sim, dá pra começar ganhando isso e depois aumentar, inclusive, aí os seus ganhos mensais. E o melhor de tudo, sem precisar trabalhar a mais por isso. E ainda nesse vídeo, eu vou te mostrar quanto você precisa de fato, ó, ter investido. Montei uma panelinha pra ajudar a gente em cada um desses investimentos. A renda fixa e a renda variável. Ai, Diego, mas começa do começo, vai. Então bora que eu montei aqui umas animaçõezinhas pra ajudar a gente a entender isso aqui. Olha lá, de um lado a gente tem aqui, ó, os investidores. Eu, você, olha lá que eu, eu aqui no meio, ó. Olha você aqui no meio também, de braço levantado. Nós investidores que queremos aí uma grana extra no mês, a gente vai lá e empresta 100 reais pro banco, tá bom? Na promessa de que o banco vai usar esse dinheiro e depois vai devolver esse dinheirinho, nossa, esses 100 reais com os juros. Você viu aqui, ó, voltando 110 pro nosso bolso, ou seja, a gente teve um lucro aí de 10 reais, beleza? O banco que não é bobo nem nada, o que que ele faz? Ele pega esses mesmos 100 reais que eu, você, tamo deixando lá com ele e usa esse dinheiro. Ele usa como? Emprestando esse dinheiro para outras empresas e para outras pessoas que tão precisando aí de uma grana emprestada. Seja através de um financiamento imobiliário ou do cartão de crédito. É, o crédito tem que ter um dinheiro ali no banco, tá? Pra cobrir as contas se a gente não pagar. Então esse dinheiro que a gente deixa no banco, ele é usado. Mas majoritariamente, essa graninha aqui, esses 100 reais, acaba indo parar na mão de empresas. O banco empresta pra essas empresas porque ele vai receber uma taxa de juros mais gorda ainda por fazer esse tipo aqui de transação. Olha lá, ó, 140 reais retornando. Você viu? O banco deu 100 e voltou 40 pra ele. Então se liga aqui, ó, como é que tá ficando esse negócio, essa bodega, essa corrente aqui, ó. Nós investidores, a gente empresta 100 reais pro banco. O banco vai lá e empresta 100 reais pras empresas. Os nossos mesmo 100 reais, tá? A empresa, ela vai fazer lá um monte de coisa com o nosso dinheiro e vai devolver 140 pro banco. E o banco vai devolver 110 pra gente. No fim das contas, o banco lucrou 30 reais em cima disso tudo, né? Porque, olha, ele recebeu 140 de volta, mas do 140 ele teve que devolver 110 aqui pros investidores. Então ficou 30 com ele. E a gente aqui, ó, meros mortais, olha aqui, a gente na pindaíba ali sofrendo. Ganhamos só 10 reais no fim de tudo isso. Você acha que a história acabou? Ainda não. Então, senta aí, olha lá, ó. A empresa que não é boba nem nada, quando ela pega esses 100 reais, ela vai começar a usar esse dinheiro por aí, construindo produtos e serviços e outras pessoas queiram comprar. Tudo que tá ao teu redor, pessoal, foi construído por uma empresa. O celular que você tá usando pra assistir esse vídeo, ou a televisão, ou o computador, a sua roupa, a casa que você mora, foram empresas que construíram esses produtos, ou que tão realizando serviços. Sei lá, um corte de cabelo, fazer uma unha, ir no mecânico consertar o carro, são serviços também feitos por empresas. Pensa o seguinte, pra empresa, só vale a pena pegar os 100 reais e emprestar, se ela puder usar esses 100 reais e agregar valor nesses 100 reais. Criar mais valor ainda, conseguindo fazer esse dinheiro, ó, rentabilizar, tá bom? Tanto é que a empresa, ó, ela vai tirar aqui 200 reais, então eu coloquei aqui uma margem de lucro aqui, bem generosa pra empresa, né? E olha só, com os 100 reais que ela pegou emprestado no banco, ela conseguiu lá gerar 200 reais de vendas de produtos, seja lá um monte de coisa que a empresa tá fazendo. Então, olha como tá ficando. A empresa que pegou os 100 reais, ela vai lucrar aí, usa então, vai ter uma receita de 200 reais com produtos e serviços, ou seja, e aí uma parte desse lucro, logicamente, vai ter que voltar pro banco, né? Lembra que o banco, ó, vai receber de volta 140 reais por ter emprestado esses 100? É, então essa empresa aqui, ó, que ela pegou 200 com a venda dos produtos, ela vai ter lucrado 60, tá bom? Porque é 200 menos os 140 que ela teve que devolver ali de juros pro banco. Ai, mas Diego, por que você tá me contando tudo isso? Porque é a partir daqui que os investimentos nascem. É a partir daqui que a gente começa a ganhar dinheiro de alguma forma. Até agora, se você prestar atenção na cadeia, a pessoa que tinha os 100 reais aqui, que era o pessoal aqui, os investidores, eles emprestaram os 100 reais pro banco, o banco lucrou 30 em cima. Eles emprestaram esses mesmos 100 reais aqui, foi parar na mão da empresa, a empresa lucrou 60 reais em cima. E os investidores mesmo ficaram com 10 reais apenas. Sendo que o dinheiro, o capital inicial, era deles no início. Eles entraram só com a grana, e não com o trabalho, não com o esforço. Porque sim, gente, por trás aqui da empresa, pra fazer os produtos e lucrar com a venda dos produtos, existe risco, risco de dar errado, a empresa pode falir, e não conseguir pagar o banco, e aí ela ficaria endividada, a empresa tem que pagar um monte de despesa. Então, esse combo todo de risco a mais que existem aqui nos bancos e nas empresas, façam com que, de fato, eles precisem lucrar mais pra compensar o risco que eles estão correndo. No fundo, no fundo, a gente tá entrando aqui só com o dinheirinho, tá? E você já pegou o fio da meada, você vai perceber que isso daqui nada mais é do que a renda fixa. E que isso daqui nada mais é do que a renda variável. Quando a gente empresta dinheiro pro banco pra ganhar uns juros de volta, o risco é menor, e o retorno, consequentemente, também vai ser menor. É o que a gente chama de renda fixa. São menos riscos, porém, um retorno menor. Já quando a gente tá lá empreendendo, e pega dinheiro emprestado do mercado pra empreender e colocar o nosso trabalho e fazer o produto vender, a gente tá assumindo o risco que vai levar a um retorno, a um lucro maior. E é só por isso que as empresas existem. Elas precisam lucrar. Quando nós, investidores, vamos lá, e compramos ações de empresa, de fundo imobiliário, a gente tá nada mais, nada menos do que investindo na renda variável, que é exatamente esse mercado aqui de empresas, virando sócio dessas empresas que estão lá, no fundo, no fundo, pegando dinheiro emprestado com o pessoal da renda fixa. Ai, mas Diego, e os fundos imobiliários? Onde entram nessa história? Sabia que você ia fazer essa pergunta, então, ó, já tá preparado aqui. Da mesma forma lá que os investidores emprestam dinheiro pro banco, os investidores podem comprar uma cota de um fundo imobiliário na expectativa de ganhar, ó, 110 reais aqui, ó, a cada 100 reais investidos. Então, 10% de dividend yield aí nessa história pra ganhar uma rentabilidade. E colocando os imóveis do mesmo jeito, os imóveis só existem porque tem por detrás da cena uma empresa alugando esses imóveis. Você viu que atrás das pessoas aqui, ó, já tem até os imóveis ali atrás? Porque são as empresas que alugam os prédios, as lajes corporativas, as lojas do shopping, os galpões logísticos. Nós aqui, investidores do outro lado, estamos lá comprando as cotas desses fundos imobiliários. Então, da mesma forma, a gente terceiriza o risco, a gente terceiriza o trabalho de fazer essa gestão toda pra um fundo imobiliário, mas o fundo imobiliário só existe porque do outro lado tem uma empresa pagando o aluguel. Esse foi um resumo de como o mercado funciona. E nós, investidores, a gente pode comprar um fundo imobiliário, comprando imóveis, né, que estão ali dentro desses fundos imobiliários, e serão alugados pra empresas. A gente pode emprestar o dinheiro pro banco através da renda fixa, o banco vai pegar esse dinheiro e emprestar, de novo, pra uma empresa. Ou a gente pode comprar ações de empresas diretamente e virar dono dessas empresas, assumindo um risco maior, porém também com a expectativa de ter um retorno maior, já que são as empresas que estão lá explorando a força de trabalho dos funcionários, explorando os imóveis, né, eles alugam os imóveis ali pra usar, os pontos comerciais, as indústrias, a engenharia, a tecnologia como um todo. Ai, Diego, mas se a renda variável, então, é tão boa assim, por que que as pessoas não investem só na renda variável? Por que que eu tenho que investir na renda fixa também? O pobre não pode se dar ao luxo de investir só em renda variável por um único motivo. Medo de perder dinheiro. O pobre não pode se dar ao luxo de perder esse suado dinheiro, que já é difícil de ganhar. Então, as pessoas do nosso país, do nosso Brasilzão aí afora, acabam ficando afastadas do mercado da Bolsa de Valores por esse medo de fazer coisas erradas com o dinheiro, perder esse dinheirinho aí, que é tão difícil de ganhar. Dessa forma, o dinheiro se concentra na mão daqueles que já tem recurso, já tem acesso, já tem oportunidade, já ganha mais. E essa que é a tristeza. É por isso que o canal A Cara da Riqueza existe, para a gente começar a tentar reverter esse ciclo aqui e fazer você que está aí do outro lado, assim como eu, passarmos a ganhar esses dividendos, a virar o jogo, a estar do outro lado da história. A gente também quer ser dono de empresa boa, dono de imóvel bom e ganhar aluguel por conta disso. Existe uma série de vídeos aqui no canal ensinando você a investir em FIIs, em ações, dar uma maratonada, vai olhando aí os vídeos que você vai aprender muita coisa. Mas bora lá. Eu montei essa tabelinha aqui para mostrar para a gente quanto que a gente precisaria ter de dinheiro investido para ganhar aproximadamente R$10,00 por dia. Você vê que eu coloquei dividendos R$300,00? Por quê? Porque o dividendo geralmente é mensal, tá pessoal? Então como é por mês, 30 dias vezes os R$10,00 vai dar R$300,00 por mês para a gente ter de renda mensal, tá bom? R$300,00 por mês. Aqui a gente tem 100% do CDI, ou seja, quando a gente empresta dinheiro para o banco e o banco paga para a gente de volta um juro. Hoje o CDI está 12,65% e a gente teria que ter aí no banco R$38,00, tá? Para receber os R$300,00 de dividendo por mês. Isso aqui já descontando o imposto de renda, tá bom? É R$300,00 líquido que viria para o teu bolso se você tivesse os R$38,00 guardado no banco. Ah, Diego, mas é difícil. Eu nunca vou ter esse dinheiro guardado no banco. Se você ficar repetindo isso e não começar nunca, você realmente nunca vai ter. Então é por isso que você tem que começar agora. Coloque isso na sua cabeça. Crie formas de ganhar mais dinheiro para você fazer o dinheiro sobrar e você conseguir colocar. R$10,00, R$30,00 que você já começa por mês, uma hora você chega lá. Aqui a gente tem o fundo imobiliário MXRF11 e comprando cotas desse fundo, você recebe aluguel desse fundo todos os meses. Para receber R$300,00 por mês, você precisaria de R$31.868,00. Você vê que é bem menos, né? O MXRF11 tem um dividend yield menor, porém mesmo assim, você precisaria ter menos dinheiro lá para ganhar os mesmos R$300,00 mais que na renda fixa, tá? Por quê? Porque na renda fixa tem imposto de renda. Nos fundos imobiliários ainda não tem imposto de renda. Então ele é isento. No XPML11, que é um fundo de shopping, você compra shopping, vira sócio desses shoppings e recebe o aluguel, você precisaria ter R$44.000,00 investidos para receber R$300,00 por mês, ou seja, R$10,00 por dia de dividendos. Ações do Banco do Brasil, você teria que ter R$39.000,00 para receber os R$300,00 por mês. Ações do Banco do Brasil, Seguridade, a parte de seguros do banco, você teria que ter R$34.600,00 para receber R$300,00 por mês. E no Taesa, você teria que ter R$38.000,00 aproximadamente, para receber R$10,00 de dividendo por dia. Isso aqui contando a média dos últimos 12 meses, tá, pessoal? Lembrando que na renda variável, o futuro é incerto. Existem os riscos das ações das empresas. Então, no futuro, a empresa pode lucrar mais, e aí você precisaria ter menos dinheiro para ganhar os R$300,00 por mês, ou a empresa pode lucrar menos, e assim suscetivamente. Ah, Diego, mas então vale muito mais a pena deixar na renda fixa, porque ela está pagando bem até, né? Sim, a renda fixa paga bem hoje em dia. Mas e quando a renda fixa estiver em 8% ao ano? Olha lá, ó, você precisaria ter R$60.000,00 investido para ter os mesmos R$300,00 por mês. Se a Selic cair para 5% ao ano, e já teve épocas que ela esteve nesse patamar, você ia precisar de R$93.000,00 investido para ter os mesmos R$300,00 por mês. Então, assim, não dá para contar só com a renda fixa. Você tem que se arriscar um pouco mais na renda variável para ter um retorno melhor. E a melhor maneira de fazer isso é montando uma carteira de investimentos diversificada. Pensando nisso, inclusive, para ajudar você que está iniciando, eu montei há um tempinho atrás um mini curso bem legal, que são três aulas, que vão te mostrar aí o passo a passo para começar nos investimentos. Então, se você está iniciando, aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, vai lá, clica lá. Eu posso demorar um pouco para responder, mas uma hora, sua vez, vai chegar. Eu te mando, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar um vídeo agora aqui para você assistir também e fala mais sobre as caixinhas do Nubank, a renda fixa aqui do Nubank, para você aprender na prática a colocar o teu dinheirinho lá. Vai lá e aprende.